Eu quero te convidar agora, pra ficar com água na boca, com esse vídeo aí do Cozinharte. Vamos ver. Sabe aquela comida com arte que a gente só come em casa? Restaurante Cozinharte. De segunda a domingo e também nos feriados. Ambiente amplo, climatizado e adaptado para cadeirantes. Rua Rui Barbosa, Centro, Antiga Pizzaria Bolota. Restaurante Cozinharte, a arte de almoçar bem. Hum, bom né? Então aproveite. Dica do Amazonas S.A. na hora de almoçar com qualidade ali no centro da cidade, Cozinharte.